Fala meus queridos players, beleza? Estamos aqui para finalmente assistir ao trailer do Jurassic World 3 Ele saiu agora literalmente do nada, sem aviso nenhum Eu até achei que na verdade ele ia sair no evento do Super Bowl, mas acabou que não aconteceu Acho que a maioria do pessoal achava isso também E acabou que ele saiu agora, então bora fazer um react aí Lembrando que é a primeira vez que eu estou assistindo aqui junto com vocês E a análise vai vir em outro vídeo, então fique ligado aí no canal, ok? E bora lá, sem mais enrolação Vamos lá Ó, apareceu uns parassaurolófos já correndo Ó o Owen aí É o Patossauro Que? Sério? Caraca, velho Filhote da Blue Eles encontram ela, nós nunca vamos ver ela de novo Nós temos que proteger ela, é o nosso trabalho Que bonitinho Os dinossauros não podem coexistir Nós criamos um desastre ecológico Caraca, velho Não sabia que ia mostrar no trailer isso É só pra... Dá aqui nostálgico Teresina O que o avião tornou a extinção de nossas espécies Nós não só perdemos dominio contra a natureza Nós somos subordiante com isso Com pena, caraca Come back Eu sempre come back Ei, que loucura, galera, sério O Dilofo, galera, que isso É todo mundo reunido ali ainda Caraca, galera, caraca Sério mesmo Eu acho que eles mostraram Muita coisa nesse trailer Sério, acho que eles mostraram Muita coisa Vai ter bastante coisa pra analisar, aliás A presença ali Do Alan Grant Todos ali basicamente reunidos A gente tem até a volta do Dilofossauro Que todo mundo achava que a Universo Tinha escanteado ele, coitado Que nunca mais apareceu Desde Jurassic Park E caraca, é sério Muita emoção Ali a gente tem o filhotinho da Blue Que é também uma coisa Que todo mundo tava falando Assim, dela ter um filhote Eu já vi alguns rumores Na verdade, do pessoal comentando Que ela poderia ter um filhote Alguma coisa Mas era claro Tudo suposição ali O que me surpreendeu O que me surpreendeu bastante Foram eles já mostrarem Mostrarem no trailer Pelo menos a participação De todo mundo Que a gente achava que ia ter Os confirmados Claro O Alan ali Eu só não vi o Ian Malcolm A gente vai ter que dar mais uma olhadinha Talvez ele tenha aparecido Eu não notei Mas enfim Agora é isso aí Fica pra uma análise mesmo E muito obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado E valeu Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri